E nos Estados Unidos, a polícia de Charleston, na Carolina do Sul, prendeu hoje Dylan Huff, de 21 anos, suspeito de ser o autor dos disparos que mataram nove pessoas em um ataque a uma igreja metodista voltada para a comunidade negra na cidade. O nosso comentarista internacional, Flávio Aguiar, comenta o caso direto de Berlim, na Alemanha. As manchetes do mundo inteiro foram tomadas pelas notícias do massacre na Carolina do Sul, na cidade de Charleston, cometido numa igreja de negros, uma igreja descrita como afro-metodista episcopal, chamada de Emmanuel, um dos nomes atribuídos a Jesus Cristo. O suspeito desse massacre é um jovem de cerca de 21 anos, branco, um outro cidadão parecido com ele foi detido, mas foi solto, depois de estabelecer que não era realmente o suspeito. Nesse massacre, o suspeito entrou na igreja, ficou por algum tempo, e depois começou a disparar, matando até o momento pelo menos nove pessoas. Entre elas, a pastora da igreja, Clementa Pickney, que também é membro do Partido Democrata, e é membro do Senado do Parlamento Estadual da Carolina do Sul. É bom lembrar que a região metropolitana de Charleston foi palco, no começo de abril, de um crime que também espantou o mundo em que um policial branco atira contra um negro que está fugindo, está de costas, desarmado e fugindo. Ele atira pelo menos oito vezes, matando pelas costas. Inclusive, a reverenda Clementa havia feito recentemente um serviço, lembrando esse crime anterior em que morreu Walter Scott, e o suspeito acusado é o policial Michael Slager. É uma região realmente marcada por distúrbios raciais, por preconceitos de natureza racial, e é tida, inclusive, como um dos lugares mais importantes para se tomar medidas e fazer obras de militância contra o preconceito racial, que tem provocado inúmeras vítimas dos Estados Unidos, particularmente nos últimos tempos, em confrontos entre a polícia e jovens afrodescendentes, que estão, em geral, desarmados, sendo que alguns deles nem tão jovens eram, eram cidadãos de mais idade, inclusive. Flávia Guiar, para a TVT, direto de Berlim.